Nós vamos para o Brasil, é isso aí. Eles estão chegando. Os maiores sucessos do cinema vão tomar conta da tela da Globo. Cinema 2013. Vamos curtir o campeão de bilheteria. A saga Crefusculo, Eclipse. Robert De Niro, Clive Owen e Jason Statham são os especialistas. Tem muita ação com Denzel Washington, incontrolável. Sylvester Stallone vai reunir os Mercenários 2. E Tom Cruise e Cameron Diaz vivem um encontro explosivo. Tem diversão para toda a família com o super pirado Mega Manchie. O ganhador de dois Oscars, Up, Altas Aventuras e Como Treinar o Seu Dragão. O mostrando o mais adorável do cinema pinta na área, Shrek para sempre. Vai rolar um grande desafio, Karate Kid com Jackie Chan. E muita magia com As Crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino da Alvorada. O talento nacional também marca presença. Celto Melo entra em cena como O Palhaço. Bruno Mazeu encara uma grande roubada, Silada.com. E Débora Seco vive a sedutora Bruna Sufistinha. Tem o emocionante Nosso Lar. A Aventura do Homem do Futuro com Wagner Moura. E baseado numa história real, Assalto ao Banco Central. E ainda, vamos embarcar das Viagens de Culliver com Jack Black. E na Aventura Príncipe da Pérsia, As Areias do Tempo com Jake Gyllenhaal. Do diretor Woody Allen, Meia Noite em Paris. Vencedor do Oscar de Melhor Roteiro. Natalie Portman no Surpreendente Cisne Negro. Tem ainda Julia Roberts viajando pelo mundo em Comer, Rezar, Amar. E virando a Rainha Malvada de Espelho, Espelho Meu. Colin Firth, Geoffrey Rush. No filme vencedor de quatro Oscars, O Discurso do Rei. Do diretor Tim Burton, A Fantástica História de Alice no País das Maravilhas com Johnny Depp. E Robert Downey Jr. vem com toda a força. Homem de Ferro 2. Os grandes sucessos e os grandes astros e estrelas estão na área, estão na Globo e vão invadir a tela do cinema 2013. Brasil.